Depois da votação da Câmara dos Deputados, que absolveu a deputada Jaqueline Roriz, não me resta outra opção além do que apresentar um projeto criando o Dia Nacional da Corrupção. É isso mesmo. Está na hora de criar este projeto, o Dia Nacional da Corrupção, a ser comemorado anualmente em 30 de agosto. E outra não pode ser a nossa atitude, porque do jeito que essa erva daninha tenha graçado no Brasil, do jeito que a corrupção tem se institucionalizado nas mais diversas formas, é melhor criar um Dia Nacional para homenageá-las. Parece-nos que, lamentavelmente, a vergonha não existe mais. A vergonha de receber propina, a vergonha de pregar caronas com jatos particulares, a vergonha de fazer convênios fantasmas, a vergonha se desviar o dinheiro público. Não há mais vergonha no Brasil. Existem argumentos para tudo, senhoras e senhores senadores. E assim vai se justificando a atitude imoral, antiética, antirrepublicana e antidemocrática. Senador Álvaro Dias, veja que nem mesmo o vídeo periciado pela Polícia Federal e comprovadamente verdadeiro, nem mesmo as imagens de uma candidata a deputada distrital, juntamente com o seu marido, recebendo dinheiro ilegal para financiar a campanha. Nada disso, nada disso teve força o suficiente para convencer os nossos deputados a votarem pela perda do mandato da colega Jaqueline Ruris. Vejam que essa deputada, senhor presidente, alegou, fez a seguinte defesa, senhores e senhoras senadores. Eu não era parlamentar. Eu não tinha nenhum parente no primeiro escalão. Só faltou dizer. Então eu posso. Prepare-se que quando terminar o seu mandato, ela vai fazer o seu mandato.